Pessoal, eu estou em Fortaleza e para quem achava que eu estava de férias, curtindo a praia, encontrei com o Paulo, distribuidor Alcon, aqui de Fortaleza, que distribui para o estado inteiro, junto com o Ricardo. Vamos ver aqui essa parte que eles têm na loja. Uma loja ampla, bem grande, com muita opção de produtos e também animais, carpas também. Olha que demais! E nós estamos aqui com esses dois caras que tocam o terror aqui no Ceará, né? E ele chegou aqui, estamos na gravação, o senhor Mário está aqui. Senhor Mário, estamos gravando aqui, o senhor Mário. Aqui é o Mário, tá? E quanto tempo de parceria com Alcon? 23, mais ou menos. 23 anos. E a galera compra sempre, vem aqui visitar na loja e também em outros lugares, como é que funciona? Nós somos distribuidores, né? A gente vende para o interior do estado, vende para o capital aqui, né? Graças a Deus, só crescendo e atingir mais ainda, né? Atingir aí, quem sabe, mais alguns horizontes aí novos, né? Certo. É isso aí, como eles são distribuidores, são revendedores, a gente vai visitar algumas lojas também, né? Por aqui. Aqui é de vocês, é ponto de vocês, cliente chega aqui, mas também no Ceará inteiro se distribui em várias lojas, né? A gente vai visitar algumas? Vamos, vamos sim. Agroquímica e Alcon é tudo de boa! Ricardo, a gente está indo visitar agora um cliente também, né? Da Agroquímica, que é... Animale. Animale, cliente forte aqui também. É, sim, um dos mais fortes, né? Beleza, vamos lá. E olha que eu encontrei que é um bicho que eu já queria ver há muito tempo, eu ainda não tinha visto, que é um porquinho da Índia sem pelos. Olha que animalzinho mais diferente, cara. Você pode ter também em casa um bicho desse, embora seja uma raça rara. Existem outras raças de porquinhos da Índia que são bastante comuns no Brasil, cuidado é o mesmo, só que esse aqui, por não ter pelos, você precisa ter um pouquinho mais de cuidado com o vento frio, essas coisas, já que eles não têm essa proteção térmica, que são os pelos. Ela está dando uma maçã para eles, mas também tem essa Alcon, né? Isso. Frutas e legumes eles comem também? Comem também, é um pediquinho, né? De frutas e legumes sequinhos, dos bichinhos, deliciosos, eles adoram. E a Alcon, aqui em Fortaleza, é fornecida por esse cara aqui, que é guerreiro. Ele e o Ricardo também fazem essa venda desses produtos, né? Uma linha muito grande, né? Muito grande, muito bem. Muito bem? Muito bem. E a Animale é também cliente de vocês, é isso? Excelente cliente aqui, excelente, linda loja aqui, parabéns. Me apaixonei aqui. Foi mesmo? Apaixonado por essa loja. Eu estou pirando aqui também. Ih, me fez lembrar de casa, cara. Me fez lembrar de casa porque tem vários roedores aqui, tem os coelhos também, logomorfos, né? E aquários maravilhosos, mas também tem um bicho aqui que você viu, que você falou que você não tinha enxergado ainda. É, eu não sou muito enxergado não. Não, não. Esse aqui eu crio em casa, esse aqui é uma jibóia arco-íris da Amazônia, que isso é legal, né? Está linda, é um bebezinho, ó. Provavelmente do jibóias Brasil também. E em casa nós criamos uma dessa. E quando você for ao Manaus, eu vou te levar para conhecer mais de perto esse bichinho. Pode ser que eu goste, né? Pode ser que eu me adapte a ela aí. Isso aí. Animale para vocês, vocês vão ficar com algumas imagens da Animale e desses produtos maravilhosos. E para atender você nessa loja maravilhosa, temos aqui os funcionários da Animale. Animale Alcon é tudo! É tudo! É tudo! É tudo!